História Infantil, uma história de Páscoa, de Ana Maria Machado, adaptação e narração, professora Ilda Milanda. Todo mundo sabe que, quando vai chegando a Páscoa, as crianças vão começando a pensar em comilanças, em ovos coloridos, em chocolate e em coelhinhos. Mas, o que pouca gente sabe é que, quando vai chegando a Páscoa, os coelhinhos vão começando a pensar em comilanças, em cenouras coloridas, em crianças. Joãozinho andava assim, às vezes parava de correr e perguntava, — Coelhinho de Páscoa existe mesmo? Será que vou ganhar muitos ovinhos? E no matinho, no fundo do jardim, lá na sua toca, o coelhinho Dudu também, às vezes, parava de pular e brincar e perguntava aos outros coelhos, — Menino de Páscoa, existe mesmo? — Será que vou ganhar muitas cenourinhas? — Hum, quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama bem cedinho e lá se foi para o jardim, correndo, procurar os ovos de chocolate que o coelhinho de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada achou. Voltou a procurar e também não achou. Dudu tinha acordado cedo, mais cedo ainda. Lá no jardim, saiu da toca aos pulos e lá se foi, pelo meio das moitas, procurando as cenourinhas que ele achava que o menino de Páscoa devia ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada achou. Foi então que o menino viu o coelho e o coelho viu o menino. Que confusão, que susto, corriam pelo jardim todo. De repente, pararam de correr e resolveram conversar e descobriram que nenhum dos dois tinham levado nada, que o coelhinho não tinha levado ovos de Páscoa e Joãozinho não tinha levado as cenourinhas coloridas e ficaram tão tristes e foram embora para as suas casas. Chegando em casa, Joãozinho contou para seu pai o que havia acontecido no jardim e falou que estava muito triste, muita pena do coelhinho. Ele queria tanto umas cenourinhas coloridas. Hum, que ideia maluca, hein, papai? Onde já se viu cenoura colorida? Ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o coelhinho. Papai pensou, pensou e falou, vamos dar um jeito. O coelhinho Dudu também foi para sua casa e contou o que tinha acontecido no jardim. E falou, eu fiquei triste, mas tenho pena, é do menino. Ele queria tanto uns ovos de chocolate coloridos. Que ideia mais maluca, hein, papai? Onde já se viu ovo de chocolate? Ovo é de clara e gema. Mas ia ser tão bom se a gente pudesse ajudar o menino. Hum, papai falou, então vamos dar um jeito. Vamos sim. Então, lá na casa do menino, o papai olhou na geladeira, pegou algumas cenouras e embrulhou em papéis coloridos e deu para o chãozinho. E foi assim que ele andou até o fundo do jardim e escondeu todas as cenouras nos matinhos. Do outro lado do jardim, lá na casa do coelhinho, a mamãe dele fez alguns ovos de chocolate, embrulhou em papéis coloridos e deu para o coelhinho esconder no jardim. Quando eles estavam indo embora, felizes por terem ajudado, eles viram uns pontinhos brilhando no meio dos matinhos e correram para ver o que era. Hum, Joãozinho achou os ovinhos de chocolate e o coelhinho Dudu achou as cenouras coloridas. E foi aquela festa, uma festa de Páscoa legal. E a partir desse dia, todos ficam felizes em distribuir ovos de chocolate na Páscoa, porque é tão bom fazer feliz um amiguinho da gente, não é? Mil beijinhos da Tia Ilda. Feliz Páscoa, meus amores.